Essa é pra machucar o coração Isso é Diego Dries Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança que um dia Você volte pra mim Sonho acordado pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza A solidão dói meu coração Não brinque Mas com os meus sentimentos Meu coração sofre de amor De noite eu penso em você Mas você não está nem aí E se um pouco mais Sou o grande amor da sua Minha vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões É pra morrer de chorar Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Fico na esperança que um dia Você volte pra mim Você volte pra mim Meu coração Meu coração Não sofre de amor De noite eu penso em você De noite eu penso em você Sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Minha felicidade Minha felicidade Não brinque mais com os meus sentimentos Meu coração sofre de amor De noite eu penso em você De noite eu penso em você Mas você não está nem aí Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou o grande amor da sua vida Sempre vou te amar Sempre vou te amar Minha felicidade é você Esse é o mais novo hit do Brasil Certamente de Poções na Bahia Isso é G. Rodrigues Ele tinha tudo e achou não ter nada Tocou o amor de toda uma vida Por uma aventura errada Hoje sua companhia é a bebida E a solidão Destrui sua vida Por uma noite de prazer em vão A cama de casal agora é de solteiro Desabafa sua dor pro seu amigo travesseiro Manda mensagem toda noite Pedindo pra ela voltar Aceita que dói menos meu amigo Ela não vai te perdoar Agora ele está se acabando Se matando pouco a pouco Em uma amezade Ela não vai te perdoar A ficha só agora começou a cair Destrui sua paz Ela não vai mais voltar E quando aquela música tocar Duvido que não lembre de vocês dois juntos E não começa a chorar Vai ficar o dia inteiro Sentindo o cheiro dela no travesseiro Lembra que falta faz o seu calor E as noites quentes de amor E quando aquela música tocar Vai ter falta que faz aquele amor Que você tinha e que não deu valor Mas fica de boa parceiro Tem quem cuide dela o tempo inteiro Tá dando tudo que você negou Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Cama de calçal Agora é de solteiro Desabafa sua dor Pro seu amigo Travesseiro Manda mensagem toda noite Pedindo pra ela voltar Aceita que dói menos Meu amigo Ela não vai te perdoar Agora ele está se acabando Se matando pouco a pouco Em uma amezade A bruxa só agora começou a cair Destruiu sua paz Ela não vai mais voltar E quando aquela música tocar Duvido que não lembre de vocês dois juntos E não começa a chorar Vai ficar o dia inteiro Sentindo o cheiro dela no travesseiro Lembra que falta faz o seu calor E as noites quentes de amor E quando aquela música tocar Vai ver a falta que faz aquele amor Que você tinha e que não deu valor Mas fica de boa parceiro Ninguém que cuide dela o tempo inteiro Tá dando tudo o que você negou É com outro que ela agora faz amor Música 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 Dentro do meu quarto ainda tem teu cheiro O seu fio de cabelo no meu travesseiro A única lembrança sua que ficou aqui No meu celular eu olho nossas fotos Pra me fazer companhia eu arrasto um foco E volto a beber pra esquecer você Não aguento essa vida Depois que me deixou cair em depressão E a minha companheira é a solidão Que foi que me acolheu depois de sua partida Já prometi parar Nem mais uma gota de álcool eu tomar E na última dose eu lembro de você Aí volto pro bar e vou beber até o dia amanhecer E isso me acaba, não tem jeito não A tua falta lasca com meu coração Já só bota mais uma, enche o copo, aumento Só bota na conta, eu durmo aqui pra casa Eu não volto E isso me acaba, não tem jeito não A tua falta lasca com meu coração Só bota mais uma, enche o copo, aumento Só bota na conta, eu durmo aqui pra casa Eu não volto Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Não aguento essa vida Depois que me deixou cair em depressão E a minha companheira é a solidão Que foi que me acolheu depois de sua partida Já prometi parar Nem mais uma gota de álcool eu tomar Mas na última dose eu lembro de você Aí volto pro bar e vou beber até o dia amanhecer E isso me acaba, não tem jeito não A tua falta lasca com meu coração Já só bota mais uma, enche o copo, aumento Só bota na conta, eu durmo aqui pra casa Eu não volto E isso me acaba, não tem jeito não A tua falta lasca com meu coração Já só bota mais uma, enche o copo, aumento Só bota na conta, eu durmo aqui pra casa Eu não volto E isso me acaba, não tem jeito não A tua falta lasca com meu coração Já só bota mais uma, enche o copo, aumento Só bota na conta, eu durmo aqui pra casa Eu não volto E isso me acaba, não tem jeito não Já só bota mais uma, enche o copo, aumento Só bota na conta, eu durmo aqui pra casa Eu não volto Simbora! Diretamente de Poções na Bahia pra todo o Brasil Isso é G. Rodrigues Doeu Achei que estava tudo bem aí Do nada um balde de água fria Você me jogou Falou que não estava feliz comigo E que já tinha um outro amor Que já estava de partido E o outro estava à sua espera E aquele era o fim Tudo acabou Mas sei que esse caso não deve durar Nem vai dar tempo da minha bebida acabar Mas quando o seu arrependimento bater Meu coração já vai ter te superado Será minha vez de dar meu troco a você Vai Quebrar a cara e vai tentar voltar E eu não vou estar mais aqui Vou estar nos braços de outro Eu já terei te superado Aí vai ver o que é sofrer Você vai sentir na pele a dor que eu senti Quando eu fui deixado por você Aí você vai Sentir o peso na consciência E vai viver amargo os dias Implorando meu perdão Fui vendo aqui pra perceber O meu valor Foi preciso sentir na pele essa lição Mas sinto muito Voltou tarde a vaga que era sua Mais um show com a qualidade Deivinho Cravações Deivinho Cravações O rei dos paredões Mas sei que esse caso não deve durar Nem vai dar tempo da minha bebida acabar Mas quando o seu arrependimento bater Meu coração já vai ter te superado Será minha vez de dar meu troco a você Vai Quebrar a cara e vai tentar voltar E eu não vou estar mais aqui Vou estar nos braços de outro Eu já terei te superado Aí vai ver o que é sofrer Você vai sentir na pele a dor que eu senti Quando eu fui deixado por você Aí você vai Sentir o peso na consciência E vai viver amargo os dias Implorando meu perdão Que pena que pra perceber o meu valor Foi preciso sentir na pele essa lição Mas sinto muito Voltou tarde a vaga que era sua Hoje está ocupada No meu coração Deixou de ser minha única opção Eu já terei te superado Eu já terei te superado Não abra sua boca Pra inventar desculpas não se faz de louca Eu não sou trouxa, eu não vou perdoar o que eu vi Tem mensagens de outro no seu celular Marcando num motel para se encontrar Juro não esperava isso nunca de você Mas acabou a farra, para de chorar Não tente se explicar porque não vai rolar Não vá me convencer com esse papo que está arrependida Pode parar, pois é Eu nunca fui homem para engolir traição Agora sai daqui, não quero te olhar não Parabéns, cê conseguiu destruir nossa relação Eu nunca dei motivo pra fazer o que fez Eu fui teu homem, amigo, amante de uma só vez Pra você não foi nada o que a gente viveu Nosso casamento você esqueceu Agora eu sou casado com a mesa de um bar Quebrou a cara se pensou que vou chorar Porque eu não perdi nada, você quem perdeu Pode morar com ele porque eu sou mais seu Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões Mas acabou a farra, para de chorar Não tente se explicar porque não vai rolar Não vá me convencer com esse papo que está arrependida Pode parar, pois é Eu nunca fui homem para engolir traição Agora sai daqui, não quero te olhar não Parabéns, cê conseguiu destruir nossa relação Eu nunca dei motivo pra fazer o que fez Eu fui teu homem, amigo, amante de uma só vez Pra você não foi nada o que a gente viveu Nosso casamento você esqueceu Agora eu sou casado com a mesa de um bar Quebrou a cara se pensou que vou chorar Porque não perdi nada, você quem perdeu Pode morar com ele porque eu sou mais seu Eu nunca dei motivo pra fazer o que fez Eu fui teu homem, amigo, amante de uma só vez Pra você não foi nada o que a gente viveu Nosso casamento você esqueceu Agora eu sou casado com a mesa de um bar Quebrou a cara se pensou que vou chorar Porque não perdi nada, você quem perdeu Pode morar com ele porque eu sou mais seu Hoje eu te vi De mãos dadas com teu novo namorado Se me contasse eu não teria acreditado Mas sei que não me esqueceu Sei que está com ele pra passar o tempo Não tente me enganar, eu já estou sabendo É, e quando ele te beija Eu sei que é em mim que você tá pensando Vocês estão se enganando É, e todo dia quando acorda O teu primeiro pensamento sou eu Olha nos meus olhos e diga que me esqueceu Fala, diz na minha cara Que eu não sou mais seu amor Tua boca diz que sim, mas seu olhar se entrega amor Vai lá e diz pra esse mala Que você mentiu que nunca me esqueceu E quando faz amor com ele na sua mente sou eu Fala, diz na minha cara Fala, diz na minha cara Eu não sou mais seu amor Tua boca diz que sim, mas seu olhar se entrega amor Vai lá e diz pra esse mala Que você mentiu que nunca me esqueceu E quando faz amor com ele na sua mente sou eu Fala Hoje eu te vi Hoje eu te vi De mãos dadas com teu novo namorado Se me contasse eu não teria acreditado Mas sei que não me esqueceu Sei que está com ele pra passar o tempo Não tente me enganar, eu já estou sabendo É, e quando ele te beija Eu sei que é em mim que você está pensando Você e ele estão se enganando É, e todo dia quando acorda O teu primeiro pensamento sou eu Olha nos meus olhos e diga que me esqueceu Fala, diz na minha cara Eu não sou mais seu amor Tua boca diz que sim, mas seu olhar se entrega amor Vai lá e diz pra esse mala Que você mentiu que nunca me esqueceu Faz amor com ele na sua mente sou eu Fala Fala Diz na minha cara Que eu não sou mais seu amor Tua boca diz que sim, mas seu olhar se entrega amor Vai lá E diz pra esse mala Que você mentiu que nunca me esqueceu Faz amor com ele na sua mente sou eu Fala Vai lá Vai lá Vai lá Chega essa foi a sua última chance Você não vai mudar, chega de farsa Eu não perco mais meu tempo me iludindo Fica dando ruim, ponta de faca Hoje eu estou desistindo da gente Mesmo que eu tenha que conviver com essa dor Mas eu prefiro ficar sofrendo sozinho E mal acompanhado com teu falso amor Se tornou uma grande mentira as nossas vidas Mas é tão simples, se o não quer os dois não brigam Pode viver sua vida do seu jeito, fique em paz Mas tem cuidado que essa roda um dia gira Quem tá por baixo um dia pode tá por cima Não tô jogando praga, mas um dia vai chegar a sua vez Vou fazer com você o que me fez Te dava tanto amor e nem me dava bola Fez pouco do meu sentimento a nossa história Vai ser tão bom você passar por tudo que eu passei Viver o que eu vivi, chorar o que chorei Guarda isso tudo que falei em sua memória Toma cuidado que o que vai um dia volta O que não volta é o amor cego que eu tinha por você E aí Isso é G Rodrigues Volta pra chorar Chega, essa foi a sua última chance Você não vai mudar, chega de faça Eu não perco mais meu tempo me iludindo Fica dando mu e ponta de faca Hoje eu estou desistindo da gente Mesmo que eu tenha que conviver com essa dor Mas eu prefiro ficar sofrendo sozinho Que mal acompanhado com teu falso amor Se tornou uma grande mentira as nossas vidas Mas é tão simples, se o não quer os dois não brigam Pode viver sua vida do seu jeito Fique em paz Mas tem cuidado que essa roda um dia gira Quem tá por baixo um dia pode tá por cima Não tô jogando praga Mas um dia vai chegar a sua vez Vou fazer com você o que me fez Te dava tanto amor e nem me dava bola Fez pouco do meu sentimento a nossa história Vai ser tão bom você passar por tudo o que eu passei Viver o que eu vivi Chorar o que chorei Guarda isso tudo o que eu falei em sua memória Toma cuidado que o que vai um dia volta O que não volta é o amor cego que eu tinha por você Agora sou eu Sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Oh volta vem me ver Eu te amo E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar Sorrindo Não sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu Agora sou eu Sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Oh volta vem me ver Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Oh volta vem me ver Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E você foi embora E deixou uma saudade E com ela a solidão Que me abavora Que maltrata e machuca O meu coração E sofre por não ter A felicidade que está Em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra decidir Sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar o tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até Você tem o tempo que quiser Você tem o tempo que quiser Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta ilusão Só te peço brilho de um luar Eu só quero sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Eu te aceito assim Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessa fantasia Pra sobreviver Eu não sei Eu não sei se estou vivendo De emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Te esperando Deixe saudade Deixe saudade Nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Te esperando